E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho em rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogaD. Tamo junto, é nóis rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mas um corpo é igual Bob Esponja sugando os caras com a síndrome de estrela Lula Bolusco invejando os outros. Mano, o Dudu é muito criativo. Bravo demais, mano. Essa é uma das melhores batalhas do Dudu. Bravo, 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 bravo. Eu vou tomar uma surra pro Dudu. Brabo demais, mano. Esse cara é muito histórico, esse cara fora muito mano. Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, uma temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva-lhe para o Candy Shop. Sabe que o Dudu é freestylero, a DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo chonga, é pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, Dudu tá mandando te pusei Dime que nesse MC braço sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro de patena, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, o poe não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Até é que é o que, que é o que, que que acha, que que é, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão winks e tão uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Falando que o saco, eu sei que é bom, tá, mas você não reparou Que resposta de bosta, tudo tá com bolso cheio de dinheiro, até me pisou Então, posso falar com isso, tá muito sorte, tô voltando pro meu norte, que é razão eu ser otário Falando que é só me dar fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, eu virei lá de fundiário Falando que o saco, eu tô criando junto ao olho, mano, eu vou ser uma secuela Lá de fundiário, filho de seis alas, dono desse cara, eu sou o príncipe da favela Sua rima é velha, você não entende, rap corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dame prospera, só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro, a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida, sua mente tá no mínimo confundida Avaí que ainda não acabei, tá querendo cortar pra ser ele, depois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que eu sinto em batalha, não fui eu que se tem nome de amiguinho, tal do rima da praça Como assim, cê quer meter essa pra cima de mim, quem me zoa por que eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova de unir O que o bagulho aqui é só regresso, o racional é pra mim um velho detalhe Porque porra, eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, cê tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra sininja, então vai ser vindicato, um arroa mentirato Mas tá tudo quer e cê tá puto, aprendi uma coisa, história pra quem tem Então se você é uma bosta, ela se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada, agora é a prova de unir Você não trouxe kunai, cê só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa banda, porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho, eu furo seu olho e você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke, ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Death Note, é por isso que isso aqui me estampou, veio morta Ô, se você é um sacerdote, como isso, meu amigo agora não me espere Ê, me tá balançando um futuro, me tá batando pra caralho, me tá bafarando dois velhos Ah, não, você não entende, porque o balulho é louco e você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta, você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco, pra mim você é ombro de Neandertal Respira um ar de outra atmosfera, porque eu vivo em outro plano espiritual É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay da minha derrota Não é pra dar replay, tem que acontecer primeiro É algo incapaz, desmente, não explico, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui visto E é por isso que agora a Nauro não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera, meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistileiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão, isso é pacto de gangue Tira o pato do lado igual Buds e Grips Mas tudo tô dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um cat, não te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat, é um beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é bronzeira Fazendo em emicida, cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na cama Eu dominei essa desgrama Depois da derruba cê não chora, amigão, levanta e anda Calma, calma, calma Falando que dá é herança, mano cê não pegou essa parada Erderam o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, erderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso, estila, carboleias, rimas Acabando, tricidando, rapidando O outro no que desejo está trabalhando O céu tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o seu na esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre já tô voltando pra esse beat arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar O joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra esse derrota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barranco Cega pra esquecer do pão que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se duplo, seis Na verdade fala de nacional doitado pra ser morrano Uma, duas, três Diz o pão do pau As derrotas se agajentam somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganhando Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava E agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Ei, você pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquinha Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que Valma não vale nada Não tenho preço Quem quer beijar é o Dudu na final Por favor dá um grito Hoje não na moral Vim buscar o favorito Eu sei que você não faz cima E você desanima Ele fica debojando mas você sabe que eu já levo o clima Desculpa Dudu, você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre vou tentar te mostrar que nem nada demais Você me chama na parada Acho que isso é decorada Era pra ter ser passada Mano, você é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha mais de um milhão Siga balada, sapina Mas agora a Manuça não passou Vocês querem ver? Eu faço uma nova Ele me já é do Dudu, o Dudu, o Dudu, o Doutor Ele tá falando que eu tô só Mano que é pentagram Eu vi de vitória Andando de preto no céu E prendendo mais do que total Ele teve a batalha com o Jay Engraçando mano que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo também Então pode pá História eu faço Eu não sei que tá para com cá Segura O microfone Não importa quanto faço Mano, ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando esse look você vem me roubando Eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouvir seu Deus Que é a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você não arranja nada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua Na minha quebrada Ei, vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, a todo mundo tem a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra montar Cala a boca, mano Tá ligado que agora eu já faço minha rima Você tá no Olimpo eu sou crentos Enquanto você usa o raio Papo na narina Tio, olha a sua boca Você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não há de voz e matem seu Esse Jackson é incrível Se existe, você é praio Sabe que de onde eu vim Seus é vento de raio Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio, pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto É nóis Falou